Música Então, minha mente contrai do movimento Golfo PWM Power Seja muito convida, Cisane Como toda a nossa negra equipe nesse painel, Claudio Barria Mansila Sócio fundador da Pro Universo Coletivo Ainda mais, Claudio E junto com eles temos também nosso querido Guilherme Costa Já está aqui ao nosso lado Que tem mais de uma década de experiência em marketing digital E a formada de publicidade, propaganda e marketing pela faixa Eu fiz pós na faixa, pela casa Sejam todos muito bem-vindos Obrigado Essa é a você, eu vou deixar o microfone, confio com você Já que você está aqui E a gente deixa o microfone sem fios Vamos lá, vamos fechando todos aqui, com licença Alô Alô Todos os microfones funcionam Obrigado Obrigado, Guga Boa tarde Esse painel é um painel muito importante para a gente Que é o painel das comunidades Que é a base É a base desse trabalho que a gente está fazendo Que é a gestão de uma comunidade de desenvolvedores Então nós temos aqui a Suzana, o Claudio e o Guilherme Que são especialistas em comunidade Então eu vou começar fazendo assim uma apresentação simples de cada um de nós Vocês já me conhecem, já falei algumas vezes aqui Só trazendo um contexto Eu sou o criador da comunidade Projeto Software Livre do Rio de Janeiro dos anos 90 Desde então eu criei a comunidade do Spellmongers A comunidade dos desenvolvedores de PHP Dentro do governo do estado Eu introduzi a linguagem PHP E comecei o desenvolvimento de Aqui se chama Agile Agile, não sei, Agile Agile, não sei como é que fala aqui no Brasil Em 2010 Desde então eu estou nos Estados Unidos E hoje eu faço parte de uma comunidade chamada Codebol Que é uma plataforma de desenvolvedores de WordPress Então, só para dar um contexto A vida inteira eu trabalhei com comunidades Agora, nesse momento, aqui no andar de cima Está acontecendo um concerto da Averrio A Averrio é a Associação dos Violonistas do Rio de Janeiro Eu também sou músico, também toco violão E eu sou sócio fundador da Averrio Além da Averrio, eu também criei a Orquestra de Violões do Rio de Janeiro Já nos anos 80 Então a minha vida inteira eu passei construindo comunidade Juntando grupos de pessoas para fazer alguma coisa Na área de artes, na área de música E depois na área de tecnologia Então, por favor, Suzana Se você quiser se apresentar, o que você faz? Qual é a... O que você vai apresentar aqui? Obrigada Obrigada Bom, pessoal Primeiro, agradecer aqui a organização do WordCamp Por estar aqui por essa oportunidade É realmente muito legal ver essa comunidade engajada Em torno de algo que é tão legal, né? Porque está aí na internet Todo mundo usa, todo mundo usa sites de WordPress A gente nem sabe Mas a gente está dentro do WordPress E nem saber que está, né? Então, eu trabalho com growth e inovação, né? O growth, ele é uma metodologia do Vale do Silício Nasceu para acelerar startups e tal Não vou entrar nisso Mas dentro do growth Tem uma especialidade Que é o community-led growth Que é o quê? É o crescimento pela comunidade Não vou ficar dando aula de inglês, não Quem foi que falou? Foram as minas do blog Não vou ficar falando inglês aqui, não, tá? Mas é o crescimento através da comunidade Então, a gente usa estratégias Para fomentar, né? O crescimento de empresas A partir das suas próprias comunidades Ou você usar uma comunidade Onde você já está inserido Uma comunidade que gira em torno de outra coisa Digamos, sites, digamos, WordPress Digamos, né? Ou outras coisas que vocês se interessem E você conseguir alavancar o seu negócio Então, todo o desenvolvimento do community-led growth É em torno disso E eu sou uma das poucas especialistas aqui no Rio Nessa área E, mais recentemente Bem recentemente mesmo Tem dois meses que a gente lançou Uma plataforma Que é uma comunidade de empreendedorismo feminino E dentro desses dois meses A gente já tem aí quase 500 mulheres empreendedoras Que a gente está causando impacto Através de todo esse ecossistema empreendedor E fomentando mais negócios E levando educação empreendedora para essas mulheres E todo esse sucesso dessa comunidade Nesse crescimento tão rápido É devido também a toda essa trajetória que eu já tinha antes Então, obrigada Cláudio, por favor Se apresente O que você faz com a comunidade Fazer o seu trabalho Obrigado Obrigado Boa noite a todas A todos Eu, curiosamente, também sou músico Ninguém é perfeito Eu também canto, gente Olha Vamos fazer uma banda aqui Pronto Depois daqui a gente vai tocar ali na esquina Mas, enfim Sou doutor em educação Muito voltado para pesquisa com arte Com arte e educação Há muitos anos E também tenho a minha vida toda atravessada Pelo trabalho com coletivos Com organizações Mais de 20 anos aqui no Brasil Trabalhando com organizações da sociedade civil Na gestão e articulação de redes E tal Eu sou o Chirioca, da Gema Estou há quase 30 anos aqui nessa cidade maravilhosa Na República Independente de Santa Tereza Onde nasce a Pluriverso Nome sugestivo para uma plataforma Que surgiu Um momento muito difícil para todas nós Do qual, curiosamente Ninguém quer falar Então nem vou falar disso Mas Na época da pandemia E na época da pandemia A gente que está ligado com sociedade civil Com organizações que trabalham Para fazer um trabalho importantíssimo nos territórios A gente começou a ver que essas organizações Estão sofrendo um impacto muito grande E elas são fundamentais Para a gente ter qualquer tipo de Eu diria até de expectativa De sair dessa bem Tem uma potência muito grande De reinventar a vida De fazer coisas Então a gente criou uma plataforma Voltada para o fortalecimento de organizações da sociedade civil E de negócios de impacto social e socioambiental positivo A ideia é que nessa plataforma Os coletivos Com uma lógica de rede de redes Possam com total autonomia Criar suas comunidades Veicular conteúdos Infoprodutos Percursos formativos Eventos Cursos Enfim E vendê-los também Funciona como Tem também dentro dela Um marketplace Então as organizações com autonomia Elas podem criar e veicular E vender seu conteúdo E a gente trabalha E isso torna Um conceito Que estamos ainda Desenvolvendo Na parte teórica Que é o conceito De educação Que busca se contrapor A essa ideia Meio bizarra Estava comentando Antes De juntar Educação E distância No mesmo conceito Educação Prescinde Necessariamente De contato De conexão Então Essa confluência Levou a gente Galera que vinha da arte Galera que vem da área criativa Galera que vem do trabalho coletivo Levou a gente a desenvolver E a melhor forma de fazer isso Sem muito recurso Também a gente tinha Fomos descobrindo cada vez mais Essa riqueza Foi através Da colaboração De grupos colaborativos O coletivo Pro universo é isso Fizemos tudo com o Salvador Livre E continuamos trabalhando com o Salvador Livre Tudo com Wordpress E PHP Não tem mais Nada fechado ali É isso Aí depois A seguir É pronto Obrigado Cláudio Parabéns pelo seu trabalho Gui, Guilherme Se pudesse apresentar Falar o que você faz Por favor Boa tarde a todos Meu nome é Guilherme Eu trabalho com marketing digital Há mais de 10 anos Sou formado pela faixa Como foi dito anteriormente E atualmente Sou diretor de marketing Da Helena Calçados Estou até presente aqui A rapaziada Prestigiando E dando aula De marketing digital Na comunidade da Mangueira Justamente a este ponto Do crescimento Da comunicação Dentro da comunidade Através de marketing digital Para que as pessoas Consigam se promover E ter Gerando Estar gerando Essa renda Dentro da comunidade Muitos ali Têm um grande potencial E não sabiam Se apresentar Para um bom mundo Na parte do marketing digital Até mesmo Do Rio de Janeiro Então através do meu conhecimento Levando Essas Pessoas A ter um grande potencial Dentro da comunidade E depois A gente vai Estrinchando mais A respeito A conversa Para a gente Aterrúria mais Aqui no papo Obrigado Guilherme Valeu Bom A gente está vendo aqui Que somos um grupo Bastante eclético Apesar de a gente ter Essa coisa em comum Da comunidade Cada um trabalha Com coisas diferentes Normalmente Eu estou vendo aqui Que nós quatro Temos uma introdução Bastante forte Na área de negócios Quer dizer A comunidade Tem que participar De negócios Para poder existir Você tem que fazer Acontecer Como eu estava falando Agora há pouco Para você fazer Uma comunidade Basta você juntar Pessoas Que tenham coisas Em comum Mas isso custa dinheiro Tempo é dinheiro Então é necessário Você transformar Você monetizar Você fazer isso acontecer Mas eu não sei Se nós quatro Aqui temos a mesma ideia Do que seja Uma comunidade O que é uma comunidade O que vocês acham Que é uma comunidade Será que é um bando De comunistas Não O que é uma comunidade Vamos ver aqui Vamos tentar Debater aqui Eu vou começar Com a opinião De que Não é necessário Dinheiro Para fazer uma comunidade Vocês conseguem Debater Essa minha expressão Ou dizer que é Ou dizer que não O que vocês acham Pode ir Pode ir Então Eu não iria rebater Porque É Mais do que concordar Na verdade Eu acho Que é uma É uma ilusão Muito grande Achar Que a gente Depende Necessariamente De dinheiro Como um pré-requisito Para fazer Quase qualquer coisa Né Em determinados circuitos Na nossa sociedade Especificamente A gente precisa Do vil metal Da troca Para conseguir O que a gente quer Ou para Trocar por outra coisa Que a gente precisa Mas o dinheiro em si É um passo de fetiche A comunidade Ela precede Tudo isso Você está dizendo Que a comunidade É mais importante Que o dinheiro Só a dinheiro Porque é a comunidade É o contrário Obrigado Obrigado Alguém quer Continuar com essa ideia É Na verdade Eu ia falar O contrário Na verdade Se a gente for Se a gente pensar Que tempo é dinheiro Tempo é um ativo Essencial Para você ter uma comunidade Você não consegue Ter uma comunidade Se você não tiver Dedicação De tempo A ela E aí a gente Entendendo Tempo É o maior ativo Que todo mundo aqui tem Tempo é vida Tempo é vida Tempo é dinheiro Então no final das contas Tem que ter Ali um investimento Dinheiro Dinheiro Talvez não O Growth Power A gente está aí Com 500 mulheres Entendedoras Praticamente E eu não botei Um centavo nela Até hoje De dinheiro Sim Mas eu dediquei No tempo Então a gente pode entender Que a comunidade A gente precisa De investimento A gente precisa Ter algo de valor A oferecer Para a comunidade O que você acha Guilherme disso? Acredito sim Que tenha Esse investimento De vida De propósito De entrega É claro Até mesmo De conhecimento Então O seu preço De conhecimento Que você gera Trabalhando Entregando Para as pessoas Aqui você tem de melhor E se tiver Só um pró De Um fim Em comum É um preço Então eu acredito Que tem assim Não é Barato Não é De graça Mas tem um preço Sim O seu conhecimento A ser atribuído E isso gera Uma renda De alguma forma É uma coisa De valor Tem que ter Algum valor Não é apenas A coisa comum Eu acho que é Essa conclusão Que a gente está tendo Não é Todos nós gostamos De sei lá Eu estava falando De beber Coca-Cola Não é isso Não é uma coisa Boba Tem que ter algo De valor Para juntar Uma comunidade Esse algo comum Deve ser algo De valor Não é exatamente Dinheiro Muito obrigado Por trazer Esse conceito De que dinheiro Não é tudo Na vida Apesar de tempo Servido E a gente tem Que dedicar tempo Mas a vida É muito mais valiosa Do que tudo isso A gente só precisa De dinheiro Para viver O dinheiro É só um meio Não é um fim Certo Muito obrigado Agora Eu diria Que A gente vai Por que a gente vai Querer fazer uma comunidade Será que tem algo Pessoal nisso O que eu ganho Pessoalmente Ao tentar Liderar uma comunidade Por que eu faço isso Por que eu passei A minha vida Liderando comunidades E eu não sou um político Eu não tenho nada a ver Com política Será que tem algo pessoal Alguém quer falar A respeito disso Eu mesmo falo Por conta Que eu fui nascido E criado No Morro da Mangueira Então Saí de lá Tras conhecimentos Da educação E trazer isso De volta Para a comunidade Então Eu fui nascido lá Cresci por lá Voltei Para trazer A experiência Que o mundo Existe além daquilo As pessoas conseguem Se promover Além daquele mundo Então é claro Que a comunidade É bonita Todos vão chegar A um pro Sempre batendo Nessa tecla De crescimento Comunitário Mas as pessoas Precisam saber Que existe Além daquela Bolha social Delas E outras pessoas Também tem Comunidades De outros lugares Do mundo Por exemplo O Japão Que é uma Grande amante Do samba Conheceram A mangueira Então fazem Essa ponte Direto Com esse mundo Isso gera-se Também Esse movimento Comunitário Digamos assim Certo Então A sua visão É que você Pessoalmente Participava Da comunidade Na mangueira Então você Tentou trazer Essa experiência Para outras comunidades É isso que eu entendi É isso? Perfeito Saí de lá Mas trouxe De volta O conhecimento Para que as pessoas Também tenham Essa experiência De poder Crescer também O que seria Essa coisa De valor Que você trouxe Para as outras comunidades Olha É realmente O aprendizado Da educação Eu acredito sim Que eu Como vivisse Em outras pessoas Que infelizmente Não tiveram Um caminho Do bem Vamos dizer assim Infelizmente Foi o Caliza E sabia que a educação Foi a essencial Para que eu pudesse Chegar onde estou Até agora Então através dela Entregar isso Para a comunidade A educação Obrigado Alguém mais Quer falar alguma coisa? As comunidades Elas têm um poder Desde Na comunidade Que você vai pensar Um clube Uma escola Uma comunidade Grande De abrangência mundial Como Wordpress Mas toda comunidade Ela tem o poder De gerar impacto Seja Pequenininho Esse impacto Seja muito grande Então quando a gente Fala do porquê Estar na comunidade A comunidade Ela Ela De alguma forma Ela vai impactar A sua vida Profissional A sua vida Pessoal Ela pode impactar A sua carreira Ela pode gerar Uma alavancagem Se você souber Como fazer isso A partir de uma comunidade Eu mesmo já Usei muitas comunidades Para Tracionar meu negócio Mesmo Tem rec Para isso Quem quiser Depois eu conto Mas Tem forma De fazer isso Então Você consegue Gerar impacto Tanto A nível Pessoal Pela sua Aprendizagem Pelo conhecimento Pelo que aquele grupo Aquele contexto social Pode Contribuir Com você E também Você consegue Gerar isso A nível profissional Alavancando Conhecendo Fazendo networking Tendo novos insights Aprendendo Então É uma ferramenta Muito poderosa Quer dizer Essa coisa de valor Não é só para os outros Você também pega Bastante coisa É uma distribuição É uma troca De coisas de valor Correto Cláudio? Eu estava pensando Aqui Tem uma Tem duas coisas Que caminham Juntas Essa coisa Da comunidade Aqui Nesse Nesse contexto E a questão Da colaboração Da colaboração Como possibilidade De produzir Coisas Com eficácia Com eficiência Com potência Mas como aqui A gente está falando A comunidade agora Porque isso é um tema Se a gente olha Para trás A gente pode dar Uma olhada Contra a pele Na nossa história A história da humanidade toda Sei lá Alguém Consegue bolar Uma Uma grande coisa Que aconteceu Que não tivesse Uma comunidade Por trás Alguma época Alguma sociedade Não Sociedade já é comunidade Enfim Por que a gente está falando De comunidade? Se tudo é Que a gente faz Sempre foi comunidade E aí que está a questão Porque a gente está Vivendo A gente está num momento Em que A nossa sociedade A sociedade Da qual a gente faz parte Está numa crise enorme Uma crise Que está quase acabando Com o planeta A gente fica brincando Aquele Está tudo bem Vamos ficar Rindo famoso Mas gente Estamos com os dias contados Se a gente não Tomar jeito De mudar as coisas E essa sociedade Que está em crise É uma sociedade Radicalmente Individualista Uma sociedade Cujo discurso Cujo narrativa Nos fala O tempo todo De você 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 Eu 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 E eu Eu só quero Encontrar a galera Só quero Dar um abraço Só quero pensar Coisas juntos Só quero criar Com os outros Ninguém cria sozinho Então a gente Fica buscando Modos E fica buscando Reafirmar E se entender Por que Mas na verdade A potência Está na gente É muito maior Do que isso Isso acompanha Até o desenvolvimento Da tecnologia Ao tempo todo Uma narrativa Que diz É o código fechado É o dono da parada É o cara O cara Aquele cara Sabe Sempre é um cara Que não por acaso É um cara Não é nem uma mulher É um cara É sempre um cara Isso não é por acaso É a mesma narrativa Que mais importa Enquanto isso O discurso Não Esse negócio Meio hippie Ali Os linux Os phpeiros Sabe O pessoal chama assim Phpeiro Com destem Sabe E aí de repente A galera Se viu Os proprietários Todos Estão tendo Que dar o braço A torcer Porque não tem Servidor No mundo Que não seja Linux Até tem Mas não presta Exatamente Até tem Mas não presta E aí o cara O cara O cara mais rico De todos Aí faz o que Pô Bota a mão no bolso Pô Vou pô Comprar um negócio Desse Que eu já tenho De usar também E aí começa A colaborar A gente está Obrigando Esses caras A colaborar Porque eles não fizeram O que queriam Não Porque eles aprenderam Na lógica Do eu sozinho E código fechado E perde um amigo Mas não perde o código Sabe aquela coisa Que você falou ali Então Chega um momento Que a gente Não precisa Nem justificar tanto Nisso eu estou tranquilo Eu tenho uma fé cega Na colaboração E no trabalho Com comunidades Porque a gente Está aqui hoje Só por causa disso Pensa só O processo de invasão Colonial Que a gente sofreu E a nossa cultura Continua potente Reinventando coisa Sabe Porque a comunidade Existe A comunidade está ali Dizendo Embora A lógica Dessa sociedade Individualismo Que está construindo Boa parte Deve para outro lugar Então Então é importante Reafirmar Mas eu acho Que é importante Reafirmar Escarregando a nossa memória Para dizer Olha a potência Que a gente tem E que a gente perde Porque acha que tem que ficar Identificando o tempo todo Essa potência Quando ela está aqui É colaborativa O que seria Da empresa WordPress Sem a comunidade WordPress Por exemplo Que seria Do Torval Linux Sem A comunidade Linux No mundo Ubuntu Não foi uma palavra Escolhida por acaso Eu sou Porque nós somos É Ubuntu É o seu próximo Representa Comunidade Você está falando Uma coisa importante Você falou Coisas importantíssimas A comunidade Colaborando Quer dizer Trabalhando junto Produz algo Então Além De vocês Estarem juntos Pelo valor De algo Se produz Algo maior Um valor maior Não é Porque Você trabalhou Em conjunto Esse trabalho Em conjunto Gera o Linux Gera o WordPress Gera Ciência Gera conhecimento Gera comércio Gera produtos melhores Gera inovação Gera etc Gera cultura Agora Tem uma coisa intrínseca Que vocês todos Falaram aqui Nós todos Falamos Que é A técnica De trabalhar Comunidade O Guilherme Falou Não Eu trouxe Uma técnica Da comunidade Da mangueira Você falou Eu trouxe Uma técnica Da minha vida Da minha experiência A Susana A Susana falou Da técnica Que você tem Que você está Desenvolvendo Inclusive A gente está Tem pouquíssimos minutos Tem cinco minutos Só de palestra Se vocês puderem Falar rapidamente A respeito Dessa questão O que é A técnica Como é que se faz Uma comunidade Eu chamo Eu chego aqui Assim Vamos fazer uma comunidade Aqui Porque eu sou legal Eu sou Ricardo É assim que faz Faz o grupo no Whatsapp Olha que o Growth Power Começou com o grupo no Whatsapp Mas é a pergunta do milhão Essa que você fez É a pergunta do milhão Uma coisa que a gente tem que entender É o seguinte Existem elementos Que toda comunidade tem E aí quando a gente entende Esses elementos A gente consegue Tornar isso replicável E fica muito mais fácil Você trabalhar A comunidade Nutrir a comunidade E entender também Qual o seu objetivo Com essa comunidade Porque isso é importante A gente tem que ter clareza De objetivo Em cada comunidade Que a gente participa Aqui a gente está falando De uma comunidade específica Do WordPress Legal Aqui a gente vai ter pessoas De várias áreas diferentes Eu faço site Em WordPress Não sei Uma linha de código Gente Meu nível de código É isso aqui Não precisa saber código É isso que eu sei fazer É o meu nível de código Mas Amo Elementor E talvez agora Quando eu falei Amo Elementor Algumas pessoas Podem ter torcido Nariz Não é raiz Porque isso tem a ver Com pertencimento Então um elemento Fundamental Que a gente tem Dentro de comunidades E dentro das comunidades Existem subcomunidades E isso é muito interessante De entender É esse senso De pertencimento Eu fiz a brincadeira Do Elementor Eu vi sorrisinhos Eu vi nariz torcido Eu vi uma de coisa Por quê? Porque eu gerei Um senso De pertencimento em uns E um senso De não pertencimento Em outros O que mais que existe Em comunidades Ritos Vocabulário próprio Quando eu fiz A brincadeira Do B Se eu fizer Isso em qualquer Outro ambiente Ninguém entende Gente Nem adianta Nem adianta Se eu chegar lá Na minha comunidade E falar isso Ninguém vai entender Por quê? É vocabulário próprio São coisas Que quem está aqui Vai entender Quem está aqui Vai compreender E existe o objetivo Em comum Se eu entendo Que cada comunidade A qual eu pertenço E aí Voltando Eu posso pertencer A uma comunidade Religiosa Eu posso pertencer A um clube Sabe? A comunidade De mães Da escola Do meu filho Alguma coisa assim É Ela tem um objetivo E quando a gente Entende Quais são Os objetivos Em comum Daquele grupo Daquela micro sociedade Que está dentro Daquela comunidade Ou daquela grande sociedade Se for o caso E quando a gente Entende Quais são as regras Qual é o comportamento Em comum Daquilo ali A gente consegue Usar isso A nosso favor Eu que sou Da área de business A área de empresa Então eu sempre Vou pra cabeça nisso E usar os hacks Os gatilhos Da comunidade Crescer o seu negócio Através da comunidade Tem receita de bolo? Claro que não Mas existem estruturas Que a gente pode entender Ok O que mais? Guilherme Talvez você Queira falar alguma coisa O que é a técnica Da comunidade Da Mangueira? Como é que foi feito isso? Por exemplo Através da educação O conhecimento Dessa técnica Do marketing A gente vai levando Até o projeto Falando a respeito disso De um dinheiro Interno Chamado samba Que justamente Para criar E aumentar Esse momento Interno Da quadra Da mangueira Foi formatado lá Para que gere renda Um token Futuramente Pissar Até mesmo Um NFT Para poder Ser gerada Essa técnica Então através Até de Wordpress Ou algo relacionado Do site Onde possa ser gerado Essa vinculação A gente consegue Fazer o crescimento Por lá Então realmente A técnica Que eu acredito E tem perguntado É a educação Porque através dela A gente consegue Conquistar o mundo Em qualquer lugar Educação Olha que segredo A resposta do milhão A resposta do milhão Aí é a minha praia Mas assim Eu Talvez porque é a minha praia Eu sempre faço Uma fala que também Deixa alguns assim Meio tensa Porque É um chavão Que a gente Repete Mesmo também Muito Quer dizer Que a educação Vai nos redimir Vai nos salvar Vírgula Até a página 3 De que educação A gente está falando Porque todo mundo aqui Passou por processos De educação A gente passa A gente é educado 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 para reproduzir Isso que está aí Agora tem uma outra coisa Que vem se reproduzindo Em outros circuitos De educação Comunitária Que estão por trás Por exemplo Da fala do Guilherme A ideia A ideia da moeda social Que é um invento tecnológico Econômico Dos mais revolucionários Dos últimos tempos E que nasceu aqui no Brasil Lá no Banco de Palmas Uma galera Uma galera lá Vamos fazer aqui Aí vem um outro Que é um microcrédito Aí vem uma moedinha E aí vem Depois toquei nisso E vira uma criptomoeda social Uma potência enorme Sabe? Agora São formas Só para fechar Queria fechar com essa outra ideia Que ela estava trazendo É tão rico De como lidar com a diversidade Numa comunidade Uma comunidade não é para ser igual Não é para... Tem gente que defende o discurso Do indivíduo Que chamam os outros De coletivista Chamam a gente de coletivista Qualquer coisa parecida Não é para apagar A individualidade de ninguém Pelo contrário A gente deslocar O como cada um Funciona para trazer Uma outra potência A partir do que a gente faz junto Sabe? Aí tem o cara do código Vou pegar esse mesmo exemplo Eu sei de código Mas não é porque eu sou nerd só Mas é porque eu sou velho Eu comecei com uma maquininha Que era só código Não tinha ainda os gráficos Aí a gente tem essa passagem Mas hoje em dia No mundo do Wordpress Por exemplo Tem a galera que quer ficar só Na interface gráfica Tem a galera que quer ficar só No código Os dois estão certos Os dois estão errados Não dá para trabalhar assim A gente precisa trabalhar Se deslocar um pouquinho Da sua expertise Para enxergar o outro E ver como Nessa colaboração Surge a potência do novo Nas comunidades é isso Esse é o segredinho É o segredinho É estar em conjunto Muito obrigado, gente Nosso horário está estourado Guilherme, Cláudio, Suzana Muito obrigado Obrigado E a todos vocês Eu tenho muito orgulho De fazer parte Dessa comunidade linda Que é a comunidade do Wordpress Ok? Obrigado Sem essa comunidade Sem vocês Não existiria comunidade Bom, eu acho que a gente vai ter Um encerramento aqui O Guga vai assumir aqui O microfone com fio E a gente vai dar encerramento Ao nosso espetáculo Por mim eu ficava mais duas horas Aqui ouvindo vocês falarem Desse assunto É fantástico E eu subi aqui agora Porque é hora do Guga da Tchau Eu estou aqui hoje com vocês Ah Gostei Puxaram lá Consegui Tem que ser Vai que fazer, né É o momento do Guga da Tchau Eu estou nesse evento hoje Como o mestre de cerimônias Eu tentei ajudar o pessoal Que se dedicou Durante meses Na organização desse evento A fazer a coisa acontecer Mas o palco Tem que ser De quem trabalhou arduamente Para isso acontecer Então esse é o momento Que eu vou dar tchau para vocês Eu adorei Ser o mestre de cerimônia Desse evento Eu adorei Estar aqui Trazendo as pessoas Que vão trazer conhecimento Para vocês Eu adorei conversar Eu acho que eu conversei Com quase todo mundo Que está aqui nos corredores Foi uma tarde fantástica Para mim E eu espero que tenha sido Uma tarde fantástica Igualmente Para vocês Tenho certeza Que daqui sairão ideias Pelos papos que a gente ouviu Talvez saiam novos grupos Novas comunidades Novas cidades E vão sair também Amizades e laços Que podem ser Eternos Enquanto nós estivermos Nessa terra Então gente Muito obrigado Pelo carinho de vocês Queria chamar aqui ao palco Para fazer o encerramento oficial Elton e o Carlos Muito obrigado Boa tarde pessoal A gente fala junto Ou a gente vai ficar discutindo aqui Você fala uma palavra Eu falo outra Brincadeira Passou muito rápido Não é gente Mas eu preciso falar para vocês Que quem ficou com saudade A gente já tem marcado Nosso próximo meetup No dia 12 de setembro E eu espero ver você todos lá E é claro que eu tenho Muita gente para agradecer hoje O evento foi incrível Isso não seria possível Com a ajuda de todos Que estão presentes hoje Começando pelos palestrantes Trouxe muito conteúdo Eu fui impactado Por muita coisa Tem muita informação nova Tem muita novidade Eu quero agradecer também Os voluntários Nominalmente Diego Pereira Gustavo Itajair A Jéssica Araújo O João Breno da Silva O Ruga Alves A Leandra da Silva O Leciano Vieira O Marcos Vinícius O Reinaldo Aureliano A Vanessa Martins E o Wagner Eu gostaria de agradecer A organização Quem faz parte Da organização aqui O Daniel Pérez Eduardo Zulian Torres Oliveira O Elton Aquino O Hans Musley O Felipe Santos Inês Oliveira Que fez o design de tudo A Leilani Lessa A Luana Lisboa E eu mesmo O Ricardo Obrigado Eu queria também Fazer um apresentamento especial A toda a equipe Do CZJF A pessoal da técnica Da iluminação Do som O pessoal da segurança Da limpeza Vocês foram Agradecer Os nossos patrocinadores Que sem eles A gente não estaria aqui hoje Quais são os patrocinadores? São o Blue Rock Host GoDaddy Hosting Estúdio Visual Kangaroos Jetpack Target Host Que é o Elton O e-commerce E WP Beginners Thank you so much Muito obrigado Pela sua ajuda Sem gozinha Obrigado 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 Aplausos Aplausos